Fala galera, tudo bem com vocês amigos? Hoje eu vou estar mostrando para vocês a liga com o Kakafe, que me pediram né, e também o editor pediu para que eu mostrasse a vocês. A atualização dela é do ano passado, creio que no finalzinho ali do ano passado, esse ano ainda não foi atualizado, mas será em breve, beleza? O PET é o LDA, o PET Liga das Américas, então vamos nessa, deixa eu procurar aqui, aqui ó, aqui os elencos são com face reais tá, só que como já falei, não está atualizado porque a última atualização foi do ano passado, tá no finalzinho ali do ano passado. Esse ano ainda vai ser efetuada aí uma atualização para essa liga, beleza? Eu não tenho conhecimento de todos os clubes aqui dessa liga, mas vocês que conhecem, o nome dos jogadores estão aí. As faces e os kits são reais, belezinha? Temos aqui o Real Espanha, o Chicago Fire, a La Ruelense, eu acho que é assim que se pronuncia, Herediano, esse face aqui galera, eu não me recordo dele, temos o Tauro Futebol Clube, temos o Olimpia, da hora esse escudo, né? Impact Montreal, temos aqui o United, temos o Walter, temos o Árabe Unido, temos o Seattle, o Dallas, Saprissa, temos o Metapan, Plaza Amador, Alianza, Toronto, New York City, temos o Vancouver, esse aqui eu até conheço, temos aqui o Santa, Cartagnes, Atlanta United, Los Angeles, Los Angeles Galaxy, Motagua, Real Style, Municipal, Sporting, Red Bull, San Francisco, Temos o Comunicacionos galera, beleza? Caso vocês queiram adquirir o patch, fiquem cientes que ainda não está atualizado esse ano, beleza? Mas do ano passado, está aqui com os kits e faces reais, belezinha? Então essa é a liga de hoje, o que o Lô está mostrando para vocês, os Poco Lô está trazendo mais sobre esse patch, tá? Mas é um patch que eu recomendo, a maneira deles trabalhar aí com a clientela deles é bacana, entre em contato com eles aí que vocês vão se informar, vou estar deixando o link do grupo deles aí na descrição, se vocês quiserem estar adquirindo o patch, entre em contato, belezinha? Então é isso aí, é essa liga de hoje, patch LDA, Liga das Américas, mas eu vou ficando por aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, quem já é inscrito, compartilha com os amigos, tamo juntos, até a próxima e fui!